Deus me deu a chance de ter Seu abraço único, seu beijo exclusivo Seu olhar que flecha minha alma sem alvo Seu corpo tem curvas que me dão motivo De perder a linha e me sentir a salvo Nos ligamos tanto que eu não me desligo Na paz e na guerra, no não e no sim Você assumiu que sumiu comigo E eu me apropriei do seu amor pra mim Você assumiu que sumiu comigo E eu me apropriei do seu amor pra mim De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois Tive a sorte grande de ver Seu amor na cama, na vida, o seu bem E o calor humano de um sol sem ocaso Meu desejo alado que ao seu lado tem Um jogo sem tempo e um tempo sem prazo É meu ponto fraco, sua base forte Na medida certa de amar sem medida A intimidade pra antes da morte E a eternidade pra depois da vida A intimidade pra antes da morte E a eternidade pra depois da vida De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois De perto a vontade antes e depois E de longe a saudade perturbando nós dois